Oi, vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu comprei, algumas coisas de unhas que eu comprei hoje, tá? Eu comprei essa lixa, grande, eu tenho outras, mas essa daqui é grande, e pra não faltar, né? Então, eu comprei essa bloco polidor, que é muito importante pra usar nas unhas, principalmente pra aquelas pessoas que pintam as unhas e saem o esmalte, sabe? É sempre bom passar na unha antes de passar uma base e pintar. Então, eu comprei esse removedor que eu tô usando, já é o terceiro vidro, ele é muito bom, isso é com cheiro de morango, ele não tem acetona, ó. Tem com de glicerina e óleo de mamona e pó alergênico. E pó alergênico. Ele é bastante bom, ele não resseca as unhas, não resseca as minhas unhas. Comprei essas cartelas de unhas, uns artesanais. Essa cor, eu acho que eu não tenho. Eu comprei dela, bem bonita. Tô na fase do amarelo, que eu já tá bastante na moda, as cores de esmalte amarelo. E eu comprei esse. Tem esse daqui também. Tem esse daqui também. Que é multicore, né? Tem várias cores bonitas. E esse daqui bem diferentão. Eu comprei esse... Essa tinta de cabelo da Beach Color. E ela vem com esmalte. E eu amei. Eu não pinto o meu cabelo, é colorido. Pra quem não sabe, o cabelo é rosa. Mas eu vou dar essa tinta pra minha mãe. Porque ela pinta o cabelo com essa cor. E, gente, olha esse esmalte. Eu tenho um esmalte parecido, só que ele é um tom mais escuro. E olha que cor linda. Dense, 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 da Beach Color, cintilante. Gente, é lindo. Lindo. E os esmaltes da Beach Color são perfeitos. Tanto as bases fortalecedoras, como os esmaltes. Ele tem ótima cobertura. Eu tenho um alicate bastante velho. Bastante usado já. E ele não retirava muito as minhas cutículas. E minhas cutículas... Eu tô com bastante cutícula. Eu só passei uma base em mim pra fazer serviço doméstico. Tirei o esmalte. Passei só uma base fortalecedora. Pra não deixar sem. Porque os produtos domésticos não... Não agredir as unhas. Aí eu comprei esse. Comprei os esmaltes. Esse noite de gala. Ele é veludo. Ele é um... Um vinho, assim, bem bonito. Eu tô louca pra testar ele. Comprei um da Colorama. Que é uma das minhas queridinhas. Essa noite quente. Ele é lindo, esse esmalte. É uma das cores que eu não tenho. E eu sou apaixonada por glitter. Pra quem me conhece. Eu comprei esse da... Noite de gala da Impala. Não tenho... Tem que ver o nome. Ele é bastante bonito, gente. De perto ele é bem bonito. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Mas eu comprei esse. Tá com tempinho já. É novo toque. Colombina. Ele é um glitter. Gente, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Comprei esse da Risqué, gente. Esse é lindo. Nasci prateada pra lua. Ai, eu quero usar. Ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo. Quem sabe, né? Eu vou botar na unha. É esse da Novo Toque. Ele é um rosê. Ele é um nude metálico. Ele é mais é pro rosê, assim. Nossa, ele é perfeito, gente. É porque não aparece muito bem a cor. Mas a cor dele é linda. Ele é mais puxado para o rosa. Não muito, né? Mais puxado para o rosa. E esse outro da Novo Toque. O dourado metálico também. Ele é uma cor bem chamativa. E eu amo esmalte com glitter. Ai, eu amo. Eu tenho o maior ciúme desses esmaltes. Agora, a minha dica, nesse vídeo, é mostrar um esmalte que... Dois esmaltes, né? Um é mais caro e o outro é dois reais, tá? Depende muito da região onde você mora. Primeiro, esse esmalte. Da Festa Quero Tudo, eu já usei. Ele é lindo. E esse daqui é um pouquinho mais caro. Se você não for comprar nas promoções, ele chega a quase cinco reais, tá? E o outro esmalte que eu achei bem parecido, que é dois reais. É esse da Metal Nude. Da Ludurana. Não aparece... Não dá para perceber muito a diferença, mas... Esse daqui é mais fechado, né? Mais escuro. E esse daqui é mais clarinho. Mas a cor é praticamente igual. Não vê muita diferença, assim. E eu amo... Esse daqui é o que eu já usei e eu amo ele. E esse daqui eu vou testar. Mas os esmaltes da Ludurana, eles simplesmente são muito bons. Muito bons mesmo. Daqui é a coleção Nude Balancia. É o nome dele. Mãe, espero que vocês tenham gostado. E até mais.